E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Galera, antes desse jogo começar aqui, mano, vamos pausar aqui. Eu queria agradecer muito vocês aí, os meus inscritos que estão dando like no vídeo, mano. Toda vez que eu peço lá no Twitter, Lá, Elde, a Fernão, o Teuzinho Mal, o Ney, porra, Shotgun Kales lá, Magizão, geral que eu marco lá, dando like na porra do vídeo, mano. Vocês estão me deixando cheio de orgulho, mano. Eu vou até libertar vocês um dia. Vamos lá, vamos continuar aqui o episódio. A gente matou o padre no final, né? O padre consumidor de criança, ele foi morto pela mãe da criança, nada mais justo. Vamos ver o que o Sebastian vai falar do padre aqui. Caralho! Beleza. Sebastian, puto, né? O cara roubou a filhinha dele. Cara, eu não sei se a gente tem muito ponto pra adicionar, não. Acho que agora é reta final, né? Zerar o jogo. Nem peça de arma tem direito, cara. A gente tem chave? Deixa eu ver. Não tem nenhuma chave, é o que tudo indica. Vamos falar com a enfermeira pra ver se tem algum diálogo? Eu duvido que tenha. Você não consegue ficar longe de mim, não é? Ah, não. Petiche enfermeira, desculpa. O que que ela fala? Você está enfrentando o seu pior inimigo, quem você ama. É verdade, é a esposa. Por que ela está fazendo isso? O instinto maternal dela é forte. Está sobrecarregando ela. Ela só se lembra do que é ser mãe de alguém. Faz muito tempo que ela foi uma esposa. Queria poder fazer ela chegar à razão. Às vezes é difícil convencer aqueles que você ama daquilo em que eles se recusam a acreditar. Você é mais que a maioria deveria entender isso. Entendo o que você diz. Só lembre que você está fazendo a coisa certa. Lily não pertence a esse lugar. Myra tem que entender isso. Ainda há um pedaço dela aqui dentro. Como uma brasa se apagando. Espero que esteja cedo. Caralho, mano. A gente tem que tirar a menininha dessa dimensão aqui, porque a mãe tá louca, né? Bom, vambora. Não vou nem dar upgrade em nada, cara. Vamos embora. Let's go, man. Eu tô sem munição de escopeta, né? Vamos fazer umas aqui. Vambora. Vambora pra ação, galera. Vambora pra ação, meu irmão. Tira o tail, meu irmão. Bom, eu tenho que pegar coisas aqui embaixo, né? Vamos descer. Nossa, a realidade tá inteira desmoronando aqui, né? Daqui a pouco não vai sobrar mais nada. Como que eu vou pra ali pegar os itens daquele... Opa. Vambora. Cara, eu queria vir pra cá, pro outro lado, pra pegar o que tem ali atrás. Vamos dar a volta. Eu acho que eu tenho que pular, mano. Ao invés de descer pela escada, eu tenho que pular ali. Ah, não dá. Parece que não dá, mano. Que estranho. Eu queria pegar o que tá aqui embaixo. Ah. Vambora. É, vambora. E essa cidade toda branca, toda cheia de cola? Que porra é essa, mano? É a cidade dos punheteiros aqui? Mayra! Nossa, vai dar merda. Ih, cara. Caralho, ferrou. Se esconde? Tem que me livrar dessas coisas. Daí consigo alcançá-la. Uai, não deu nada. Ai, caralho. Não deu dano. Nossa senhora, me perseguiu. Ai, ai. Carrega, desgraça. Morreu. Quebrei. Uai, não acertei ele. Mano, vai tomar agarrafada. Ele não morre. Acho que morreu agora, né? Não, eu não acredito nisso, cara. Olha isso, cara. Eu vou ter que pisar nele. Não, 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 não. Eu não queria ter dado um tiro de pistola, mano. Caramba. Das duas vezes que eu tentei pisar no bicho, não deu tempo. Cadê o outro inimigo que tava aqui? Ele foi pro outro lado. Beleza. Vamos pegar a cura aqui, mano. Parece que o arpão é efetivo contra esse tipo de inimigo. Aparentemente. Eles caem no chão e a gente pode pisar neles. Mas tem que ser, tipo, muito rápido, né? Vamos entrar aqui e pegar mais? Munição. Caramba, tem muita coisa aqui dentro, cara. O choque não foi efetivo contra eles. O choque definitivamente não fez diferença nos inimigos. Dá pra matar no stealth um inimigo desse, cara? E aí, caralho, não me viu. Opa. Aê, aí sim, mano. Ah. Beleza, vamos catar. Tá certo. Espero que ela não tenha ido muito longe. Sabe o que seria um plot twist muito maneiro da história desse jogo, galera? Se o Sebastian fosse corno. Se o Sebastian descobrisse que a mulher dele trai ele com o dono da Mobius, seria legal. Aí, sei lá, foda-se. Coisa da minha cabeça, eu acho que seria legal. Comenta aí quem não acha que seria legal se o Sebastian fosse corno. Maira, para! Nossa. Ah, mano. Ah, mano. Ah, caralho. Olha aquilo ali, mano. Olha a cidade, mano. É uma cidade de punheteiros isso aqui. Caralho, mano. Que porra. Mas... Não tenho tempo para isso. É a cidade dos punheteiros, galera. Eu não faria turismo nesse lugar. Eu não... Não tenho tempo para isso. Ui, caralho, tem um ali, mano Ah, fodeu Eu tô sem munição de lançar chamas Vai explodir todo mundo Não, como que esse cara tá em pé, mano? Acabou Oh, eu tinha esquecido o quão bom é o crossbow É explosivo Oh, ali no telhado tem munição, vamos pegar depois Vamos lá no telhado dar uma olhada Não, porra, você baixa Foi pro lado errado Esse barulho agora Não a música, mas um barulho meio de garganta Foi o homem porra Daquele episódio lá Boa, munição de escopeta Eu podia ter usado barril nos punheteiros, mas não precisei Nossa, aqui vai tá cheio, não Aqui vai tá cheio, aqui vai rolar um punhetaço Olha a casa como é que ficou Olha a casa como é que ficou É a casa das brasileirinhas aqui Nossa, tem direito até a politense Meu Deus Mano, isso é um polidense, né? Mano, que bicho é esse, cara? Ai, 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 ai Eu espero que você morra, filha da puta Morreu Caramba, mano Que bicho é esse, cara? Por favor, que seja o último Tomara que seja, mano Lá tem punheteiro aqui Eu entrei no território deles, cara Meu pé tá todo colando Vamos quebrar umas caixas aqui pra ver o que que tem Olha, tem munição aqui Eu sabia Não, cara Eu usei a porra do kit médico sem querer Droga, vambora Deve ter muita coisa pra cá, não Caramba, a cidade inteira ficou arregaçada, mano Caralho, tadinha da Mayra O cara quer ser pai Ela não quer deixar, mano Que porra é essa? Essa mulher só pode tá maluca Em tempos onde o pai larga o filho Que porra é essa mulher? Caralho Ele caiu no infinito Que porra é essa? Nossa, que lugar é esse, mano? Não posso deixar que ela pegue a Lily Cara Que merda, cara Então tem um lugar dentro do Stam Ah, não O Stam O Stam Detenorou, né? É a nossa casa A casa dele lá no fundo O Stam Detenorou, né? Então Ela deve estar lá Não posso parar agora Tem um buraco lá em cima Pode crer Com a destruição do Stam Toda a estrutura Virou pó, né? Virou areia Como nada era real, né? E a interface da parada Foi destruída Virou essa merda aqui Caralho Eu pensei que fosse um lago Mas é um buraco fundo Aqui, mano Tem alguém Nossa, tem alguém gritando ali na frente, cara Nossa Eu sou um explorador, mano Eu não posso ver Lugar que eu exploro Eles baixaram a guarda E o eu está rodando tão bem Que não estão monitorando de perto É agora ou nunca Devemos conseguir libertar a Viri Antes de saber em que estamos lá Quando ela sair Estaremos praticamente invisíveis Tem certeza quando é isso, St. Honor Alguém de alta escapou como vocês Se for eu Domei minha decisão, Kidman Não consigo mais ficar omisso Enquanto eles usam aquela pobre menina Para suas necessidades egoístas O filho da puta sabia o que estava fazendo Antes mesmo de entrar aqui O cara enganou todo mundo, Theodor Uai Não tem mais a ressonância Para essa direção O padre enganou todo mundo, cara O cara fingiu que ia entrar Para salvar a Lime E sequestrou ela É um filho da puta Essa é aquela santinha, né Olha só Esmeralda está em Union Aguardando instruções Vamos, Myra Está na hora Tenho certeza de isso, Myra Quando se tornar o núcleo Você vai... Eu sei Mas se eu não fizer isso Vou perseguir a Lime E colocá-la de volta lá dentro Não posso deixar isso acontecer Só me prometa que vai levar a Lime Para o Sebastian Quando tudo acabar Prometa, Myra Acho que... Nos despedimos aqui A Myra estava planejando Se tornar o núcleo Por quê? Caramba, mano Então a Lily... Opa A Kidman já sabia O que ia rolar, né Para cá tem mais coisa Mas vamos ver o que tem Tem ali atrás Tem nada aqui Acho que não vai ter nada Para a gente pegar agora Traz a ela Rápido Rio, nós vamos O que está fazendo? Você realmente achou Que eu ia te deixar Destruir a Mobius Eles podem ter a mente fechada Mas são muito valiosos Para mim Quando eu os controlar Quando eu controlar O extremo Só então Passarão Seu potencial pleno Agora Agora Me dei Lily Só por cima Do meu cadáver Se é assim que deseja Foi aí Que aconteceu Quando esse lugar Começou a esmoronar Filho da puta, mano Esse padre É muito filho da puta, cara Aqui é a sala do Sebasti Não é? É a sala do Sebasti Com as coisas Para a gente poder catar Mano Que padre Filha da puta, cara Enganou a mãe Querendo pegar a filha Filha da puta Demais Tem mais nada Para a gente olhar aqui Vamos só Pegar as coisas Aqui dentro Que o jogo vai dar Para a gente Vamos ver se a gente Pode pegar uns upgrades Melhores aqui De 7.500 Que a gente está Para a gente Para a gente Se preparar Para Cala a boca Tá bom Eu estava em recuperação Já está no máximo Combate Eu nunca vou conseguir Pegar isso aqui É muito caro Atleticismo 12.000 Eu devia pegar isso aqui De estamina Não devia? Ou vou pegar saúde? Acho que vou pegar saúde, mano Aumento que recupera Desafio Isso aqui é bom Não tomar hit kill É bom Mas, cara Aumento máximo Da barra de saúde É melhor Na real Vou pegar Vou pegar isso aqui Isso aqui me faz Com que eu não morra É Atleticismo Eu preferi Não pegar o último 150 para 170 Eu não estou correndo Tanto assim Então, foda-se Melhorar a saúde É melhor Nossa senhora Olha o quanto Que aumentou a saúde, cara A saúde ficou muito grande Se eu tivesse feito isso No começo do jogo Eu teria me poupado Muitos problemas Mas aí é que está, né É Eu não preciso de saúde Se eu estiver jogando em stealth Esse que é o ponto 480 Eu não tenho como dar upgrade De dano nas coisas 960 Ih, mano Tempo de recarga Para que eu daria upgrade nisso? 20 120 Acho que vale a pena Pegar o de baixo Aumenta a velocidade De caminhar Ao mirar O resto eu não vou pegar, não Eu não tenho munição de fuzil Não tenho munição de sniper O dano da sniper Não dá para aumentar Capacidade Não dá Vamos só criar Umas munições aqui Choque Munição de lança-chamas Porra, vamos criar uns 20 aqui Vai Pronto, 21 Munição de fuzil é 1 para 1 Eu não vou fazer, não Vou fazer, não Vou fazer Pistola e 12 Já tem bastante Vou fazer de sniper Pronto, sniper ficou Acho que chega, né? Porra, não tem nem a porta Para a gente poder Fazer os desafios aqui É realmente o final do jogo Aqui, mano Caralho, hein, galera Olha Gel do gato aqui Valeu, gato Toxoplasmose do gato Passou para a gente Não tem nem como salvar Ou tem como salvar Tem como salvar bem ali Vamos dar uma salvada Uma salvada Para preservar aqui Incendiar o altar O fim deste mundo Vamos salvar aqui embaixo Termina aqui Galera, é o seguinte, mano Eu estou pensando em deixar o final Para o próximo vídeo Porque, tipo assim Eu acho que Eu acho que é bem melhor Deixar o final Para o próximo vídeo, né? Deixar a cidade dos punheteiros Para o próximo vídeo Beleza? Vou encerrar por aqui No próximo vídeo A gente volta com o final aí Eu estou gravando diretão Mas eu vou lembrar Sempre de agradecer vocês aí Pelos likes aí E pela força Que vocês estão me dando aí Mesmo que Mesmo que eu esteja forçando Metade de vocês a fazer isso Vocês estão fazendo Beleza? Então, falou Eu estou... Eu estou... Eu estou... Eu estou... Obrigado.